O Residencial Flórida fica bem pertinho ao Edorado Parque e aqui, segundo os moradores, a região é bem tranquila para morar, além de ser uma área agradável. Isso poderia ficar muito melhor a partir do momento que eles descobriram que iriam ganhar um Instituto Federal bem na porta da casa deles. Só o que acontece? A obra começou a ser construída já há vários anos e há cinco anos a obra parou. Os moradores estão incomodados porque eles gostam de ter a porta da casa arrumadinha, limpinha, só que com essa obra parada, a qual eles já estão chamando de um grande elefante branco, que ninguém entende para quê, o que acontece? Eles estão reclamando que o mato alto desse Instituto de Ensino já está incomodando. Está bem alto e lá dentro já foi encontrado até corpo. É uma área que já foi usada para desova de cadáveres. E aqui é uma região que tem muita gente, tem muita criança e morar aqui perto não está nada fácil. Não está não, porque o que era para ser um benefício para todo mundo aí, que é a faculdade, a gente vê que está se tornando um problema, né? Só criando mato ao redor e acumulando água parada. Mas aí é complicado. A última obra que eles fizeram aqui foi esse muro, né? Eles muraram, guardaram aí o prédio, porém, vocês, como é que está a situação? Na verdade, isso daí foi só um paliativo que eles resolveram aí, porque foi encontrado alguns corpos aí dentro, né? Aí eles resolveram tampar aí só para dar uma, vamos assim dizer, uma amenizada. Mas pode ver que o mato de lá continua crescendo, o mato de cá continua crescendo e nada acontece, né? Tem cinco anos que isso aí está parado, a gente espera valorização, porque vai ser um bem para todos nós, mas está aí parado. Aqui parece um escudo, você, um muro, uma muralha de proteção. Olha aí, a rua está passando lá. O bandido, olha aqui, meu amigo, olha só, o bandido fica quietinho aqui. E aí o que acontece? Os moradores estão entrando lá no condomínio, lá nas casas, e eles não têm noção do que está acontecendo. Porque olha só a altura desse mato. Por sinal, os matos aqui de Goiânia estão revelando a minha altura, né? Eu tenho 1,67m, eu consigo esconder aqui em pé. Imagina só de cócaras, olha para ver. É fácil. E o pessoal está indignado com razão. Ô, Kennedy, aqui fica fácil dar o bote na vítima, né? Só ficar aqui na tocaia que tudo pode acontecer. Facilmente, né? Você observou ali que uma pessoa esconde ali com facilidade, né? E pela altura e a quantidade do mato, dá para esconder até mais do que uma, né? Eu moro aqui no condomínio de frente, se eu chego em casa e porventura tem uma pane no portão e eu tenho que ficar parado ali de fora, eu não sei quem que pode sair de trás do mato aí, né? A gente corre um risco aqui. Pois é. E quando tem mato, é perigoso cobra, é perigoso ladrão. E para piorar a situação, tem criança na região. E onde tem criança, tem mãe desesperada, não é isso? É isso. Principalmente com os focos que nós temos ali. Naquela caixa d'água ali imensa, ela está cheinha de larvas, segundo o nosso subsíndico, que ele subiu lá para dar uma olhada. Então, nós com criança, nós não sabemos também o que pode ter, além de mosquito da dengue. Quando nós chegamos de carro à noite, a gente passa, dá uma volta, a gente abre o portão e entra rápido, porque a gente tem medo. Você nunca sabe o que pode estar por trás desse mato. Uma criança brincar de bicicleta como deveria, né? Na idade delas, é complicado. É impossível, só dentro do condomínio mesmo, né? Muito perigoso aqui de fora. Quando ela mudou para cá, a polícia científica estava retirando um corpo justamente dessa área. Como é que foi isso para você? Foi assustador, né? Porque nós chegamos, eu vi a polícia técnico científica aqui, aí ela veio, recolheu o corpo, nós viemos perguntar. Então, aqui também foi uma desova, ele não foi assassinado aqui, mas foi uma desova. Então, se tem alguém desovando o corpo, tem bandido, aqui pode ter usuário de drogas, porque nós nunca sabemos o que pode ter por trás de tudo isso daqui. Isso é um complexo. Virou um elefante branco, né? Virou um dinheiro jogado no lixo. Você vê que ali tem até uma palmeira imperial, aquilo é caríssimo. Então, só ali já tem muito dinheiro jogado fora. Por várias vezes que eu entro e saio do condomínio onde eu moro, várias pessoas entram com um carro estranho aqui, fica aqui dentro, dá um pouco e eles saem. Toda hora tem essa entrada e saída de veículo por trás ali, onde dá atrás da faculdade. É uma grade, mas que também não impede de uma pessoa passar por baixo, né? Em média de 60 centímetros aqui, é um espaço bom, dá para passar criança, dá para passar adulto. E aqui continua, ó, no cadeado. Está no cadeado, ou seja, de carro não entra, mas pessoas entram tranquilamente aqui. E vocês já tiveram alguma informação que essa obra vai recomeçar? Não, que nós tivemos, não. Na sua casa, na sua região lá, alguém já teve dengue, chikungunha, zika? Lá dentro do condomínio a maioria já teve. E lá é cuidado? Bem cuidado. Então não é de lá. Vocês observaram o zelador, faz a limpeza certinho lá de fora, o que é nosso a gente preserva. Agora o que não está sob o nosso controle fica aí, ó. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque o que esse povo quer? Providência. E a gente vai acompanhar.